Final, final de semana chega, hoje tô offline Final de semana chega, hoje tô offline Hoje tem baile de rua, nós brotar mais tarde Hoje tem baile de rua, nós brotar mais tarde Pareda é só mandelão, pareda é só mandelão Hoje no baile do BH Tupic e Fábio Assunção Pareda é só mandelão, pareda é só mandelão Hoje no baile do Pantar Tupic e Fábio Assunção Me liga na segunda, tô no modo avião Pega mais uma braba, pega, pega Hoje no baile do BH Tupic e Fábio Assunção Hoje no baile do Pantar Tupic e Fábio Assunção Me liga na segunda, tô no modo avião No clube da 17 Tupic e Fábio Assunção No baile do Singa Tupic e Fábio Assunção Me liga na segunda, tô no modo avião Me liga na segunda, tô no modo avião Hoje é só embrasamento Hoje é só embrasamento É só dedo pro alto, é só tapa no vento É só dedo pro alto, é só tapa no vento E aí DJRG Cris, só Mandela, Brabe, esse é foda Os Mandela de SP, ele que tá barulhando tudo DJRG Cris, esse é salada Final, final de semana chega, hoje tô offline Final de semana chega, hoje tô offline Hoje tem baile de rua, nós brota mais tarde Hoje tem baile de rua, nós brota mais tarde 40 é só Mandelão, 40 é só Mandelão, hoje no baile do pega, tu pica e Fábio Assunção 40 é só Mandelão, 40 é só Mandelão, hoje no baile do planta, tu pica e Fábio Assunção Me liga na segunda, tô no modo avião, me liga na segunda, tô no modo avião Hoje no baile do pega, tu pica e Fábio Assunção Pega mais uma braba, pega, pega Me liga na segunda, tô no modo avião No clube da 17, tô pique Fábio Assunção No baile do singa, tô pique Fábio Assunção Me liga na segunda, tô no modo avião Me liga na segunda, tô no modo avião Hoje é só embrasamento, hoje é só embrasamento É só dedo pro alto, é só tapar no vento Hoje é só embrasamento, hoje é só embrasamento É só dedo pro alto, é só tapar no vento Hoje é só embrasamento, hoje é só embrasamento É só dedo pro alto, é só tapar no vento Hoje é só embrasamento, hoje é só embrasamento É só dedo pro alto, é só tapar no vento Hoje é só embrasamento, hoje é só embrasamento É só de duplo alto, é só tapar